Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer deu posse hoje a quatro ministros no Palácio do Planalto. Nós vamos então falar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que tem mais informações. Olá, Ney. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez, Roberto. Boa tarde a todos. O deputado federal Antônio Bassaí tomou posse como novo ministro da Secretaria de Governo. A pasta é responsável pela articulação política entre o governo federal e o Congresso Nacional. Na recém-criada Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco foi nomeado como ministro. Durante a posse, o presidente Michel Temer lembrou que Moreira Franco já fazia parte do governo e que tinha uma função de liderança. Por isso, decidiu nomeá-lo ministro e que o processo foi apenas uma formalização. Moreira Franco já era responsável pelo programa de parcerias e investimentos. E agora fica responsável também pelas secretarias de comunicação e administração e pelo cerimonial aqui da Presidência da República. O governo criou também o Ministério dos Direitos Humanos. E quem foi nomeada ministra da pasta é Ludes Linda Valois, que até então ocupava o cargo de secretária de políticas de promoção da igualdade racial. Michel Temer destacou a atuação da nova ministra como desembargadora no Estado da Bahia e o engajamento dela com os direitos das minorias. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, foi empossado novamente. Isso porque a pasta passou a contar com novas atribuições e, a partir de agora, passa a se chamar Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O presidente ressaltou que no mês de janeiro, com as rebeliões em presídios de vários estados, ficou claro que a União precisava ingressar fortemente na área de segurança pública e no combate à criminalidade. Michel Temer ressaltou ainda que o objetivo do seu governo é colocar o país nos trilhos. Vamos ouvi-lo. A nossa proposta é uma proposta de reformas. Quando eu digo muito, digamos assim, singelamente, o nosso objetivo é colocar o país nos trilhos, eu estou usando uma linguagem popular para dizer que o único objetivo é este. Nós teremos tempo para colocar o país num rumo adequado e quem vier depois, pelo menos isto encontrará. Encontrará um país ajustado, acertado e particularmente pacificado. Isto que é importante, porque é da união de todos que vai nascer a força do governo e a força da sociedade. E em entrevista ao jornal britânico Financial Times, o presidente da República, Michel Temer, disse que as medidas de estímulo à economia e as reformas que vêm sendo realizadas pelo governo já estão dando resultados. A entrevista foi publicada nesta quinta-feira. Entre as medidas, o presidente citou o saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, que deve injetar até 30 bilhões de reais na economia. E também a redução dos juros do crédito rotativo. Sobre a reforma da Previdência, Temer afirmou que espera a aprovação pelo Congresso no segundo trimestre deste ano. Sete técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, partem hoje para Santiago, a pedido do governo do Chile. Os técnicos vão ajudar no combate aos incêndios florestais que afetam o país. Os funcionários do IBAMA estão habilitados a gerenciar e coordenar operações de combate ao fogo. O Banco do Brasil passou a reconhecer o nome social, aquele usado por travestis, transexuais e transgêneros. Agora, é possível ajustar, de acordo com o pedido do funcionário, o nome que consta no crachá, cartão de visitas e também e-mail. A medida também vale para os clientes no relacionamento pessoal com a instituição. Quem nunca quis, ou pelo menos imaginou, ter outro nome? Eu tenho descendente muçulmano, né? Podia chamar Hassan, Saddam. Eu tenho um parente que tem esses nomes diferentes, né, mano? Mas meu sobrenome é normal. É, acho que sempre passa na cabeça uma vez ou outra, né? Mas não especificamente o primeiro, mas talvez o segundo, para dar um tchan, deixar um ar mais internacional, não sei. Se para muita gente mudar de nome é apenas um desejo, para outras pessoas isso é uma necessidade. É o caso dos transexuais, travestis e transgêneros. A novidade é que a mudança de nome, que já foi considerada algo praticamente impossível, começa a se tornar realidade. Pelo menos com o reconhecimento do nome social, aquele com que a pessoa prefere ser chamada. É o caso de Leonora Dias, escriturária do Banco do Brasil desde 2005. Ela nem sempre foi chamada pelo nome preferido, e isso a incomodava. Há um ano e meio, Leonora começou a transição de gênero. Mudanças na forma de se vestir, no penteado e no corpo. Só o nome civil continuava o mesmo. Mas isso mudou quando o Banco do Brasil autorizou funcionários a usarem o nome social, aquele escolhido pela própria pessoa. O crachá novo ainda não ficou pronto, mas no sistema o nome já está atualizado. Isso é um passo significativo, de grande significância. Eu me senti orgulhosa de trabalhar nessa empresa, realmente, orgulhosa de trabalhar aqui. Foi uma surpresa quando eu vi, porque eu não esperava por isso realmente. A sensação que a gente está tendo agora é que está tudo muito parado, que não há progresso com relação a isso. E você vê que justamente o Banco do Brasil, com a história que ele tem no país, ser uma empresa tão antiga, ele fazer isso é de uma significância enorme. Um decreto assinado em 28 de abril do ano passado determina o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de transexuais, travestis e transgêneros na administração pública direta, autarquias e fundações federais. O Banco do Brasil não tem essa obrigação por ser uma empresa de administração pública indireta. O Banco, ele não está abrangido por esse decreto. Como uma empresa de sociedade de economia mista, ele não se enquadrava nesse decreto. Mas nós entendemos que seria muito importante o Banco se posicionar em relação a esse tema, a gente trazer para dentro do Banco uma pacificação do tema e mais do que isso, o Banco declarar o que ele pensa sobre essa questão do uso do nome social. Agora o nome social poderá ser usado pelo funcionário do Banco, no sistema de informática, em crachás, carimbos e outras identificações. Os clientes também podem fazer essa opção, mas apenas para o relacionamento pessoal com a instituição. Quando a gente leva para a norma, dizendo que a partir de agora, por livre e espontânea vontade, escolha do funcionário, ele pode passar a utilizar o seu nome social no crachá, no cartão de visitas, no e-mail, você pacifica essa questão no Banco como um todo. Agora, quem já, como Leonora, tem o nome social reconhecido, acredita que a iniciativa do Banco do Brasil pode servir de exemplo para a sociedade. Quando as instituições começam a validar a identidade das pessoas trans, elas já abrem um espaço para a sociedade inteira, porque elas já criam um respaldo para a pessoa trans dentro. Então, o que eu sinto hoje é que, enquanto pessoa trans aqui, a minha identidade é válida. Nós voltamos a qualquer momento ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto